Olá pessoal, essa aqui é a primeira de uma série de quatro vídeos de CorelDRAW, esses quatro vídeos foram feitos para pessoas que não conhecem o programa, se você estiver vendo esse vídeo e já conhece o programa, você vai ver que eu vou falar muita coisa básica que provavelmente você já vai saber, se você estiver vendo esse vídeo e não conhece nada de CorelDRAW, esse aqui é o vídeo pra você. Eu vou ensinar a vetorizar, vou vetorizar aqui o pica-pau e enquanto eu vetorizo eu vou dando dicas de extrema importância para o uso do programa, fiquem à vontade aí pra tirar dúvidas aí nos comentários dos vídeos, eu dividi em quatro partes pra ficar mais fácil aí pra vocês navegarem, vamos lá. Vamos começar abrindo um documento novo, você vem aqui em File New ou se tiver em português, Arquivo Novo, abriu aqui, por padrão CorelDRAW já coloca a página no formato A4, 21x297, tamanho de folha surfit, você vai lá em File, Import e pega a imagem. Você pode pegar a imagem que você quiser, eu aqui no caso vou fazer o pica-pau, se você quiser treinar exatamente com essa imagem que eu estou vetorizando, eu vou deixar o link pra você fazer o download exatamente dessa imagem aqui na descrição do vídeo. Assim que você abrir a imagem, deixa ela no centro da página, seleciona a imagem e aperta a teca P, ela vai ficar exatamente no centro da página. Então vamos começar a vetorizar. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa a fazer quando você vai vetorizar um desenho, clica com o botão direito sobre essa imagem e vai em Lock Object, ou bloquear objeto em português. Pronto, esse objeto está bloqueado, não tem como você estar desenhando lá certinho e você mexe na imagem sem querer estragar tudo, nesse caso aqui está bloqueado, não vai acontecer isso. Aqui é uma preferência minha, eu gosto de enquanto eu vetorizo, vim aqui no View e colocar a opção Wireframe, segunda opção aqui, visualizar. Ele deixa a imagem dessa forma aqui, e os traços não ficam com cor, fica sempre preto assim, eu acho melhor pra visualizar e é uma questão de preferência, não é uma regra. E aí a gente começa, como que faz? Você pega a sua ferramenta Bezier, eu coloquei um atalho aqui, depois eu vou fazer um vídeo de atalhos no Corel Draw, ela fica exatamente aqui, Bezier. Tanto em português como em inglês é o mesmo nome a ferramenta. Ela tem esse simbolozinho aqui. Você vai pegar e colocar pontos, você não desenha exatamente direto, você vai clicar nos principais pontos desse objeto. Primeiro vamos fazer essa parte vermelha aqui, então, começar daqui, dar um clique aqui. Tem essa curva, não tem necessidade de eu colocar nenhum ponto aqui no meio, eu vou colocar aqui, que dá até uma quebrada, uma mudada de direção aqui. Então, eu vou colocar aqui, mais um ponto, nessa ponta mais um ponto, nessa ponta mais um ponto, e assim sucessivamente. Pronto. Fizemos todos os pontos. A segunda etapa é você dar forma a essas linhas retas. Como você vai fazer isso? Vai pegar a ferramenta Forma, em inglês é Shape Tool, vai clicar em cima da linha, selecionei a linha, clica com o botão direito na linha e coloca em curva. Pronto. A partir do momento apareceu aqui dois eixos. Esses dois eixos é pra você ter o maior controle da sua linha. Então, você vai aqui, ó, eu posso pegar esse, ó, clicar no ponto, se eu achei que eu não coloquei num lugar muito bom, eu dou uma redirecionada nele. E aí eu direciono a linha da maneira que eu quiser. Eu posso também simplesmente pegar na linha, se for uma... aqui daria pra fazer direto na linha. Mas tá vendo? Aqui ficou certinho, aqui ficou meio pra fora, então você puxa aqui no eixo. E aí é bem um trabalho de paciência mesmo. Clicar com o botão direito, em curva, mesma coisa. Colocou ali. Clica com o botão direito, em curva, e aí... Você vai no seu trabalho de paciência. Vetor não é uma coisa difícil de se fazer. É uma coisa que exige capricho e paciência, que não é um trabalho rápido de você fazer. Pronto. Terminei o objeto. Vou colocar ele pra fora aqui, ó. Está aqui certinho. O cabelinho do pica-pau. Agora tem esses tracinhos de dentro aqui. Esse tracinho aqui, esse tracinho aqui, certo? Esses que não... Esse aqui tá totalmente dentro. Esse aqui eu vou deixar pra depois. Esse aqui agora... Vamos fazer esse aqui que tem contato com a borda do objeto. Eu vou clicar aqui na pontinha. Clicou aqui. Mesma coisa. Pega a ferramenta forma, em curva, e dou a curvinha aqui nele. Aqui é a mesma coisa. Clicou aqui. Clicou aqui. Ferramenta forma. Em curva. Aqui. Aqui é um contorno mais grosso. Não dá pra mim simplesmente fazer uma linha aqui assim. E colocar em curva. Vai ficar feio. Então, como que eu faço? Ferramenta BZE. Eu vou fazer ela um objeto inteiro. Vou contornar ela por fora. Certo? Ferramenta forma. Em curva. Certo? Ficou aqui pra fora, mas deixa assim por enquanto que eu vou ensinar como é que a gente vai fazer essa parte aqui certinho. Não precisa ficar se matando que tem um jeito mais fácil. De novo. Ferramenta BZE. Vai clicando nas pontas principais. Ferramenta forma. Em curva. Em curva. Em curva. Em curva. Prontinho. Prontinho. Aqui. Por exemplo. Depois que eu fiz as curvas aqui. Esses dois pontos aqui não são mais necessários. Tá vendo? Fica até a sobrancelha dele. Vai ficar até meio pontuda. Então, esse ponto serviu como base pra mim fazer a minha curva. Depois eu posso simplesmente selecionar, deletar. Pronto. Ficou uma curva perfeita. Sem pontas. E agora. Vamos partir para o olho. Os objetos do CorelDRAW são colocados em camadas. Ele sempre vai ordenar por cima o objeto que eu fizer depois. Aqui. O olho. Ele tá por cima do cabelo e do bico. Então, eu vou fazer o olho aqui por cima. Ele já vai ficar automaticamente em cima do cabelo. Quando eu for fazer o bico. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra deixar por baixo. O olho. É... Formas circulares. Tem uma ferramenta no CorelDRAW que eu acho muito boa. Que é aqui. Na mesma caixa da ferramenta Elipse. Tem essa segunda ferramenta aqui. Que é a Elipse de Três Pontos. Você clica no ponto principal ali do círculo. Arrasta até o segundo ponto. Depois solta. E arrasta o mouse que ele vai fazer a forma já certinha. Bem básico mesmo. Bem simples. Depois você pega a ferramenta Seleção. E ajusta. E ajusta. E ajusta. Bem simples mesmo. Fazer a mesma coisa com o outro olho. Ferramenta Elipse de Três Pontos. Deixa passar pra fora. Não tem problema. Depois a gente vai consertar isso aqui. Pronto. Aqui. O olho. Tô fazendo o vetor bem grosso mesmo. Depois nós vamos fazer os ajustes finais. Pronto. Praticamente um rascunho que eu tô fazendo agora. Agora. O bico do pica-pão. Você vai se preocupar com essa forma de. Que passa por fora. Aqui. A parte de dentro eu vou fazer de maneira bem grosseira. E depois a gente vai. Fazer uma técnica aqui que ele vai ajustar certinho. É o seguinte. Clica aqui. Então vamos começar. Pelo contorno de fora. Ignora esses traços de dentro. E vamos lá. Agora. Essa parte de dentro. Eu vou fazer contornando por fora. Porque tem esse contorno grosso aqui. Então vamos lá. E aí O que vai? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto